A vítima sofreu as agressões na noite do dia 24 de fevereiro. Ana Júlia saía da academia, parte de sua rotina diária e seguia para sua casa, quando, quando mostram as imagens das câmeras de segurança, foi violentamente agredida. De repente, um cara que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, me surpreendeu. E começou a me agredir do nada, assim, eu nem tive tempo de reagir, foi tudo muito rápido. Eu consegui ver o rosto dele, mas foi muito rápido. No dia seguinte ao crime, um suspeito foi preso, apontado pelas investigações como o autor das agressões. Mas a vítima não o reconheceu. Os batos de que eu conhecia ele, ou enfim, outras coisas que estão rolando, são todas mentiras. Mas, realmente, ele não planejou nada, não tinha nada premeditado, não foi mandado por ninguém. Foi uma triste coincidência ele estar naquela rua esperando uma vítima e, no caso, fui eu que passei. Tanto que a gente conseguiu imagens das câmeras e ele chegou no local uns quatro minutos antes de eu sair da academia. Então, a primeira pessoa que passou por ali fui eu. Essa não é a primeira vez que um crime acontece nesta rua. Em junho de 2021, um caso de importunação sexual foi registrado na rua Marechal Floriano Peixoto, centro de Palmas. Na ocasião, a mulher foi surpreendida por um homem que agarrou, tocou suas partes íntimas e saiu correndo. Geralmente, quando uma situação como essa acontece com as mulheres, a primeira coisa que as pessoas falam é Por que você estava nessas horas na rua? Por que você estava com essa roupa? Enfim, no meu caso, eu estava saindo da academia. Mas tem mulheres, às vezes, que não têm escolha, que precisam trabalhar. Poderia ser uma trabalhadora, poderia ser uma senhora idosa, uma criança, poderia ser qualquer mulher em uma situação de perigo. Tem mulheres que não têm escolha. Eu acho que a gente não devia falar para as mulheres a hora que elas têm que estar na rua, a vestimenta que elas têm que vestir. A gente tem que ensinar os homens a não agredirem. Aos 24 anos, Ana Júlia está à espera de sua filha, a pequena Liv. A previsão para o nascimento da bebê é em junho. Apesar do momento de terror que resultou em diversos hematomas e duas costelas quebradas, foi uma experiência que marcou sua vida para sempre. Passei por um período muito grande de negação. Eu já estava na fase da aceitação e já estava ansiosa pela minha filha. E eu sinto que, naquele momento, eu percebi o quanto eu quero estar com ela e o quanto eu vou fazer de tudo para proteger ela. E agora eu não vejo a hora de que ela nasça e que a gente construa uma vida e que esqueça esse episódio. Eu não sei se vai ser possível esquecer, porque eu acho que é difícil esquecer, né? Que você poderia não estar aqui por conta de uma situação, mas eu acho que minha filha vai me ajudar a superar isso, porque eu acredito que eu fui forte naquele momento muito por conta dela. E aí E aí